Pessoal, já que a gente tá aqui falando sobre concurso público, mestre, eu acho que a grande maioria aqui quer saber esse edital da CEMED Manaus, né? É um edital bem esperado, bem aguardado, e eu queria perguntar do senhor, o que uma pessoa, um professor, um pedagogo, pelo que tudo indica, também vamos ter cargos administrativos, né? Que também na CEMED, uma pessoa que quer já iniciar uma preparação pra esse concurso, o que ela tem que começar? Por onde que ela começa? Então, Fábio, é interessante notar que, como o Foro já teve a liberação das vagas, 3.500 vagas já estão liberadas, né? Houve agora a finalização do cadastro de reserva, com mais 516 pessoas que foram chamadas, e aí as pessoas ficam agora pensando, poxa, então vai ser esse edital, promessa dada pelo prefeito, o secretário vai lá e reafirma isso. Por onde eu tenho que começar? Primeiro, definir qual cargo você vai fazer. Se é pedagogo, se é do sexto ao nono ano, se é administrativo, se é, porque vai vir pra merendeiro também, vai vir também. Muitas vagas para educação infantil. Você que é professor de educação infantil, notícia boa, notícia boa. Muitas vagas para educação infantil e muitas vagas para primeiro ou quinto ano. Aqui no caso da Seméria de Manaus. Mas, pra ir se preparar, eu dou a seguinte dica. Separa um tempo, é fundamental, e você estuda com técnica. Você separa e faz um cronograma de estudo, você separa ali o material que você tem que estudar, pega os editais anteriores, lá você tem o conteúdo programático, porque você tem uma perspectiva do que vai. E tá recente, e o concurso anterior ainda tá muito recente, né? 2017. 2017. Tem algumas coisas que... Da Semed, 2017. É, pois é, da Semed. Tem uma coisinha que já tá desatualizada do edital anterior, de algumas leis, né? Sim, sim. Mas a grande parte ainda tá, acho, tranquilo, né? Considerando a parte de conhecimentos pedagógicos, pode aproveitar tudo. Pode aproveitar tudo. Da legislação, assim, tiveram algumas atualizações, e algumas outras eles surgiram depois, que podem cair, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Em 2017, ainda estava nas discussões, saiu em 2017, inclusive. Então, essa lei pode vir aí com tudo, né? A BNCC. Fábio, essa questão da preparação é importante, porque tem gente que espera se mexer quando o edital sair. Pois é. Aí, quando a pessoa, quando o edital sai, ainda mais agora, que final de ano, parece que tudo é muito mais rápido, parece que a pessoa não tem mais tempo pra nada. E aí, eu vou dizer uma coisa, que quem é professor sabe, quem é professor que tá trabalhando sabe. Final de ano é diário pra preencher, é nota pra lançar, é recuperação que tem que fazer, é recuperação final, exame final, é conselho de classe. É uma loucura. É o professor, o que tem de professor que, às vezes, acumula, não faz cotidianamente e acaba acumulando, são muitos professores. E pelo que tá previsto, o edital talvez saia agora, em dezembro. Você tem que estar preparado pra isso, você tem que estudar antes. Aí o professor vai falar, putz, esse edital veio saindo logo, veio sair logo agora, a pior época do ano. Exatamente. Imagina, então, se você alia tudo isso a festas de final de ano, Natal, Ano Novo, gente que viaja pra família que mora longe, no interior ou em outro estado, e é o momento que ela viaja pra rever o pai, mãe. Então, estuda agora, meu povo, porque a vida, a vida vai ensinar que o tempo é precioso. O professor concurseiro, Fábio, eu vejo muitas senhoras de idade, são professoras, guerreiras também, que já tem um tempo na área de educação, que também vão fazer a prova. E temos o público jovem, um público jovem, assim, que está recente também saindo. E temos um público, que é um público que se formou há alguns anos, e não atuou na área, e veio uma oportunidade de voltar agora na área de educação. Então, essa preparação, não importa se você está há muito tempo, se você está recente, não importa. O importante é começar. E aí Obrigado.